Minha noite de Komi, escutem-se! Mega! Segura de três! Segura de três! A cidade e mandou-a Igual a minha almoço Só fazer a brincadeira A cidade e moda-a Agora eu perroca ali no Rio A música é linda. Esta entrada é o chave da música, né? Vamos aí! A piada de gente! Vai! 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 Mãe é doido! Mata bonita, mata bonita! Mata bonita! Mãe é doido! Mãe é doido! Mãe é doido! Mãe é doido! Música O pé da minha corpete Vem comigo, come exclusiva Como é que é? Tchau E o gatinho do batalho bonito Se eu não me stop to you, let me change my mind When I'm in the water, I'm gonna let me show you Suas night of the day Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço Hoje eu não me despediço, eu não me despediço teté naked Mostra Vem maisgruppas o elegant Jamfold Jamega Merga Comem Vem mais M Nと思います Diz assim! A parte me canta, porque a pancada é firme, a sequência é vacina! Vamos lá! O Will Gardino! O Will Gardino! Diz assim! Menschenfueg socialmente! Diz assim! 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 Vai! 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 É a música que é só o meu nome, meu Deus. Vamos, vamos! É tudo correto! Vamos lá! Bota a cena! Bota a cena! Bota a cena! Bum! Bum! Bum, marca! Bum! Bum, marca! Descubar! Bum, marca! Bum! Bum, marca! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Exclusiva Vamos lá 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 Vamos lá